É isso aí, é passado, olha o Jordão, já botou ele lá em cima É um shaker direito Essa aqui vai estar no terceiro disco da groveria Que sai no segundo semestre desse ano Senão eu não me chamo Paulo Afonso Vieira Brincadeira, sai, sai Eu quero ver Eu quero ver você dizer alguma coisa que não seja assim Eu quero ver você botar a mão na cabeça e dizer que não Eu quero ver você fazer alguma coisa pra virar um sim Eu quero ver você ligar, despernear Mas não deixa barato assim O que importa na verdade é ter você participando sim Fazendo parte da escola com o pandeiro junto ao tamborim Não vem com essa malandragem de querer tirar o pé daqui Tá todo mundo esperando nosso samba pra se sacudir Vou cantar Se for preciso vou até o sol raiar E não há Não há mais nada que me faça sossegar Eu quero ver você ligar, despernear o pé Eu quero ver você dizer alguma coisa que não seja assim Eu quero ver você botar a mão na cabeça e dizer que não Eu quero ver você fazer alguma coisa pra virar um sim Eu quero ver você Eu quero ver você gritar, despernear Mas não deixa barato assim O que importa na verdade é ter você participando sim Fazendo parte da escola com o pandeiro junto ao tamborim Não vem com essa malandragem de querer tirar o pé daqui Tá todo mundo esperando nosso samba pra se sacudir Vou cantar Se for preciso vou até o sol raiar E não há Não há mais nada que me faça sossegar Vou cantar Se for preciso vou até o sol raiar Vamos lá Vai ser um bando de safado pra estragar Não vai ser Renan Calheiro, não vai ser Sarney, não vai ser safado nem Não vai ser Renan Calheiro, não vai ser Não vai ser Renan Calheiro, não vai ser Renan Calheiro, não vai ser Renan Calheiro ouveu Obrigado, obrigado, obrigado Fazer um Afro Samba aqui Versão Groveria Tchau.